Se a sua make escolher... Uma blogueira sem make, não é ninguém. No rolê, entendeu? Eu também confesso que, dependendo, eu vou embora também. Ai, gente. Se derrida a make? É, se você ficar muito borrada, eu vou... Às vezes pode levar pra outro lado, falar que eu tava doidona. Então, pra evitar esses tipos de matéria, eu não dou a porra. Nossa, você sem make, ele corre assim. Caraca. Meu Deus, amiga. Evitar um tipo de make sem make, fica a cara da graça, na verdade, secreta. Gente do céu. No Coldplay, ontem você teria ido embora. Então, você ficou ontem lá na chuva, não? Não, fiquei. Ficou? Mas não tava chovendo na hora. Não, não chegou a borrar tanto, porque eu não fui pra pista. Mas se tivesse ido pra pista, ia borrar. Ah, você tava dentro de algum lugar coberto. É, tá. Ah, tá. E você, Cris, sem make? Ah, eu não tenho esse problema. Choveu, eu continuo lá, parado. Mentira. Pele boa, né? Quebrando... Mentira, Cris. Porque hoje, no camarim, tavam falando que você não se maquia. Acho que as maquiadoras estavam bem chateadas. Eles estavam chateados que eu não maquio? Você não se maquia. Nossa, Cris, eu não se maquio. Então, é que eu vou pra um lado, vou pro outro, ninguém oferece a maquiagem, eu também não vou atrás. Mentira. Vocês acham que eu tô muito abatido? Não, sua pele é ótima. Mas eu posso ajudar os maquiadores. E eles estavam falando assim, não sei por quê. Eles falaram? A Blô tá criando entrega minha com os maquiadores lá. Que limão. Que limão. Time de maquiagem, um beijo. Que limão. Tem que se maquiar pra valorizar o trabalho deles. Eu fiquei preocupado, porque eu não maquiei nenhum dia mesmo. Não, não é. Você sabia que era uma coisa. É sério. Ela nem vai no camarim, ela nem. Eu achei que você tava com alguma informação mesmo. Você que não vai, então, tá? Ela pede camarim à parte. Não, ela fica lá com todo mundo, lá. Eu fico, ele vê lá toda a minha montação, né? Fica seis horas pra montar. Já o Cris é rapidinho, sabe? Não é meia hora, que ela já chega bonita. O Cris come um lanche diferente também, que eu vi. Ele come um lanche diferenciado. Eu vejo que dá uma proteinazinha junto. Sim. Não pode catabolizar. A Ana também não come o lanche daqui, não. Ah, não come? Não. Pede um delivery, ó. Começou uma loucura aí. Quem vai ser agora? O que que isso tá rolando ali? É um grupo de dança, eu acho. Pode grupo de dança? E ontem quase deu confusão o negócio da Jojo, né? Eu vi mais. Eu queria perguntar isso também. Eu vi mais pra te ajudar. Eu fico super incomodada, mas podem perguntar. Mas o que que foi isso com a Jojo? Você viu? Foi por causa do Poff. Ela casquetou que a blogueirinha tava jogando piada com ela. Mas eu achei que ficou um clima mesmo. Ficou super... Eu fiquei super envergonhada assim, sabe, gente? Porque... Na primeira ela põe o fone. É, eu não... Gente, eu não tô acostumada a gritar com ninguém, tá? Eu nunca falei mal de ninguém. Então, fico tranquila quanto a isso. É uma situação que você ficou ali meio... Eu fiquei super constrangida, né? De ter convidado ela pra cá. E ela começar a gritar. Não sei o que, não sei o que lá. Uma pergunta que foi a Ana que fez. Nem fui eu. Tava quieta na hora. Sabe? Eu falei, ai, desculpa, Jojo. Não foi minha intenção, sabe? Você quer que a Jojo te peça desculpas? A Jojo vai vir te pedir desculpa hoje? Você quer essa desculpa? É, né? Não, gente. Eu não quero não. Não quero mais ficar reverberando isso, sabe? Agosto passada, do aquinho já acabou. É, verdade. Eu também concordo. Cheio de coisa pra gente fazer. Concordo também. E foi isso, sabe? Fiquei sem graça na hora. Mas aconteceu, né? Aí chamei a Nicole pra... Pra fazer igual. Pra cortar a briga. Na verdade, pra me ajudar a bater ela. Pra ajudar, é. Eu sozinha não consigo, entendeu? E a Nicole falou que vinha. Aí veio, né? Igual aquela trend de pedir pra criança botar o tênis. A blogueirinha falou, Nicole, bota o tênis. Foi. Vamos lá embaixo. Aquela que tá vindo alguém tretar, né? É, tá vindo alguém bater em mim. Vem comigo. Aí tá a hora que tá entrando. Aí tá a hora, tá no palco mundo. Aí tá a hora, gente.